Mila Christi, uma atriz de grande sucesso, participou de grandes trabalhos na televisão, no teatro, no cinema. E um dos primeiros trabalhos dela, ainda criança, foi num especial de Roberto Carlos. E nesse especial, ela sofreu bullying de uma pessoa da equipe de produção. E Roberto Carlos a defendeu. Nós vamos conhecer essa história agora. Mila Christi é uma grande atriz, que fez grandes papéis e que participou de várias novelas. A gente vai citar algumas das novelas em que ela participou, pra você relembrar. 1990, ela foi a Jéssica Miranda em Meu Bem, Meu Mal. 1992, Uli Silveira, Em Deus Nos Acuda, participou também do Clube da Criança como apresentadora, foi a Carlota da Viagem. Ela participou da Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, A Comédia da Vida Privada, Você Decide, Malhação. Também fez parte da novela Quem É Você, A Justiceira, Renato Aragão Especial, Tiro e Queda, Mila em Forma, Cuba Anacan, Senhora do Destino, Amor e Intrigas, José do Egito, Carinha de Anjo, As Aventuras de Poliana. Ela é atriz, modelo, apresentadora, enfim. E um dos primeiros trabalhos dela foi no Especial de Roberto Carnos, em 1982. Ela era uma das figurantes da música do clipe A Guerra dos Meninos. E até em cada coração, na força daquela canção, seria ouvida lá no céu. E ela contou no TikTok o bullying que ela sofreu. Vamos acompanhar. E foi o primeiro bullying que eu tive na carreira, assim, que toda atriz tem, todo mundo tem no nosso meio, sabe? Uma pessoa que te põe pra baixo e falou assim, tira ela, põe outra, ela não tá conseguindo. E o Roberto ouviu, menina, ele mandou baixar a grua, parou a gravação, botou... Ele não pôs o dedo na cara dela porque ele é fino, mas ele falou, a senhora não deve fazer isso com meninas dessa idade. Ela vai gravar comigo, sim. E a gente vai esperar ela fazer o take como ela... Como eu tenho certeza que ela vai fazer bem. É sensacional. Não precisava fazer média. Roberto Carnos parou e deu àquela criança a oportunidade de fazer no tempo dela. E isso marcou aquela criança para a vida inteira. E hoje serve de exemplo pra gente. Vamos recordar o trechinho da participação da Mila Cristi no especial de Roberto Carnos. Agora, pra você. E até em cada coração, na força daquela canção, seria ouvida lá no céu.